A gente começou, se aplicou no rap, começou a ouvir espaço rap o dia todo, começava tipo 6 da tarde, a gente ficava até meia noite ouvindo espaço rap, ouvindo tudo, né mano, aí eu conheci RZO, SNJ, facção, tudo, tá ligado, MVBio, e aí eu comecei, assim que eu comecei a ouvir, eu comecei a escrever, porque pra mim, conversou comigo de uma forma que ninguém tinha conversado ainda, ele falou de coisas que eu não tinha trocado ideia com ninguém, mano, tá ligado? Da minha vivência na quebrada, sacou? De negritude, sacou? De problema, tipo, tá ligado, de você não tomar enquadro todo dia, tá ligado? Era um bagulho que isso é, eu sempre falo essa fita, que é uma parada muito louca, que outro dia mesmo eu tava falando, alguém me perguntou exatamente assim, tipo, se eu já tive que explicar o racismo pra alguém, tá ligado? Uma vez eu tive que explicar pra uma tia minha o racismo, tá ligado? Porque a minha família é isso, a minha família por parte de mãe é toda branca, a minha família por parte de pai é todo preto, tá ligado? Meu pai veio do Piauí, então eu tive muito mais contato com a minha família daqui de São Paulo, do lado da minha mãe, sacou? Era no quintal onde eu morava, mas aí essa minha tia, uma tia minha que é branca, um dia me perguntou, pô, mas é assim mesmo? Como que é e tal? Eu falei, então eu vou te explicar. O meu irmão é branco, tá ligado? O meu pai é preto retinto, né, mano? A pele mais escura do que a minha, tá ligado? Eu fiquei num tom, tipo, mesclado um pouco com a minha mãe. O meu irmão veio branco mesmo, tá ligado? Da cor da minha mãe. Então, mano, você pergunta pro meu irmão quantas vezes que ele foi parado pela polícia na vida, mano. A gente cresceu na mesma quebrada, na mesma rua, na mesma história. Fazendo o mesmo amigo, fazendo a mesma coisa. Nossa, o melhor exemplo, mano. E o meu irmão, eu acho que ele deve ter sido parado uma vez, mano, pela polícia. E eu era parado, tipo, não tinha uma semana que eu não era parado, mano. Era tipo assim, eu e meus amigos, e meus amigos também tudo preto. Então, tipo, e os amigos do meu irmão também eram mais brancos, tá ligado? E aí, tipo, eu expliquei pra minha tia, isso aqui, ó. Porque eu já troquei ideia com o meu irmão sobre isso. Tipo, é bizarro, mano, é bizarro. É bizarro, né? Porque a gente tomava em quadro todo dia, todo dia. Era, tipo, surreal. Era, tipo, uma parada de, tipo, mano, você tá indo no mercado ali, no Berga, ali, eu morava lá no Lausânia, e lá eu tava descendo no Berga pra pegar um alface pra minha avó, tá ligado? Pra comprar uma farinha de trigo. E aí, tipo, você tomava em quadro e voltava pra casa. Aí minha avó, pô, a vizinha falou que a polícia te parou. O que que aconteceu, tá ligado? Você tem que explicar em casa que, tipo, pô, não aconteceu nada. Toma sua farinha aqui, ó. Tá a farinha aqui, ó. E isso, a gente sempre bate nessa tecla. Mas só que quem nunca levou um quadro, quem nunca vivenciou isso, não sabe como que é pesado isso, cara. Meu irmão, por exemplo, ele é brancão também. Ele nunca levou. Eu, quando morei em São Paulo, a primeira vez eu morei na Vila Matilde, uma quebradinha, assim. Mano, sério, teve vezes que eu já fui parado mais de uma vez, no mesmo dia. Teve um vídeo que eu tô com, eu tinha um amigo refri, pô, negãozão mesmo. Eu já tinha essa cara de, sei lá, o cara olhava e já falava, peraí. E, mas teve uma vez que eu tava gravando, mano, e eu já sabia, eu tinha um carro e eu já deixava a câmera aqui que eu falava, mano, polícia toda hora vai parar nós, mano. Que não é impossível. Mas aí, tem um vídeo desse que viralizou na época, que eu achei que ia dar muita bosta. Que a gente tava, eu tava andando assim, eu já vi a polícia já fazendo assim, eu já liguei a câmera, né. Falei, mano. E aí, e tem no vídeo, isso aí, rapaziada, vai dar bosta, liga só. Eu já tava acostumado com isso, mano, receber enquadro na quebrada é pesado, família, que se vocês não entendem. Aí eu falei, agora, mano, os caras já chegaram com a minha treinadora na cara. Foda, foda. Vai, que que é isso, não vou explodir a sua cabeça. Isso em vídeo, eu legendei ainda, né. Aí eu falei, calma aí, tio, que não sei o que, tá maluco? Não, caralho, que não sei o que. Isso tudo gravado. E aí eu falei assim, meu Deus, mano, que vida do caralho. Imagina pra outras pessoas. Então, tipo, eu tava com o meu carrinho ainda, tava suave. E sempre passei, sempre sofri com isso, tá ligado? É pesado, mano. Eu tenho uma história, mano, que definiu muito quem eu sou, mano. Esse dia, mano. Esse dia, divisor de água na minha vida. Um dia, a gente morava lá no Lausanne e a gente gostava de ir no shopping lá, tipo, no Center Norte, tá ligado? A gente ia andando pro Center Norte, uma hora e meia andando. Chegava lá pra dar rolê, só pra dar rolê. Caralho. Só pra ir lá, rodar, rodar, rodar. E voltar pra casa. Depois ficava lá, tá, eu via as meninas. Não, nem como nem tomar casquinha. A gente não tinha... No máximo, a gente dividia um refri ali pra matar a sede. Nossa, eu tinha dinheiro pra casquinha. E aí, mano, quando a gente tava voltando um dia, era de noite. Se não me engano, era um domingo. Então, tipo, a gente tava voltando a Voluntários da Pátria ali, tava breu, né? Aí a gente tava subindo, assim, e aí tinha uma viatura parada numa esquina. E aí a gente tava, eu, mais um amigo com tom de pele parecido com o meu. E um amigo preto retinto. E um outro amigo meu que é branco do olho claro, mano. Loirinho. E aí, os polícia parou nós. E falou pra gente entrar na rua, inclusive, assim. Tipo, já foi um bagulho muito sinistro, porque era um breu, não tinha ninguém. Mandou a gente entrar na rua, a gente já gelou. Aí pegou o Danilo, meu amigo, puxou ele. Vem cá, você. Aí puxou ele e perguntou pra ele se a gente tava sequestrando ele, mano. Já vi histórias assim. Já vi histórias assim também. Pesades. É muito pesado, mano. Você se sente muito humilhado, mano. Acabou, mano. É uma humilhação do caralho. Você tá suave, do nada acontece. E você fala, mano. Acaba, mano. Que humilhação, mano. Parece que o mundo acabou, assim. Você sente, tipo, caralho, mano. Não é possível que isso aconteceu. E, tipo, você não pode fazer nada. Não. Não existe nada que você possa fazer. É, tipo, mano, só segue seu caminho, se Deus quiser, quando ele te liberar. Porque a gente não devia nada. Graças a Deus. Eu e os meus amigos, isso foi uma parada muito louca, tá ligado? Na minha quebrada, mano, a gente perdeu vários colegas, tá ligado? Vários, sabe, conhecidos. Sou do Lausanne, mano. Zona Norte, ali perto do Peri, Cachoeirinha. E aí, mano, a gente perdeu vários conhecidos, assim, sacou? Mas os meus amigos mesmo, meus amigos nunca foram usar droga, tá ligado? Tipo, na nossa adolescência ali, tipo, a gente meio que passou ileso. Nunca, tipo, mexeram, nunca, tá ligado? Nunca foram pra boca, tá ligado? A gente ali, os meus amigos, aquele meu grupinho ali de moleque, a gente passou ileso, mano. E então, tipo... Isso é difícil, né? É difícil, cara. A gente tinha um grupo, assim, que foi muito abençoado, mano. Graças a Deus, mano. Glorificou a Deus pelo... O futebol na nossa vida foi muito importante, quando era muito novo ali, dos 12 aos 17, 18. A gente jogava muita bola. E aí o rap. Aí o rap, quando chegou também, a gente só queria fazer rap, mano. Só queria fazer rap, só isso. Mais nada. Só pensava nisso o dia inteiro, tá ligado? Então, pô, a sua cabeça fica... Não vai pensar em fazer besteira e tal. Fazer merda, né? Então, pra mim, mano, quando esse tipo de coisa acontecia comigo, era tipo, meio revoltante mesmo. Porque, tipo, caralho, mano, eu nunca fiz nada. Então você sente por quê, mano? Por quê comigo? Por quê? Por quê? Isso define seu caráter, define, tipo, pra que caminho você vai levar a sua vida. Eu falo, mano, que, tipo, momentos desses, se não tivesse acontecido, talvez eu nunca nem tivesse feito rap, mano. Tá ligado? Talvez eu nunca, eu não tivesse, tipo, acquisto isso pra minha vida, tá ligado? Tipo, querer falar disso. Ter isso tão aflorado dentro de mim, querer falar sobre os problemas, sobre essas paradas. Talvez eu tivesse ido fazer, ter uma vida normal, tá ligado? Tinha meu trampo, tá ligado? Ok, mano, glória a Deus que deu certo, mas podia não ter dado, tá ligado? E simplesmente, esse tipo de acontecimento, sabe? Tipo, aquele cara que falou isso pro Danilo, meu amigo, mano, ele mudou a minha vida, de certo modo, sem saber, tá ligado? Caralho, então foi muito forte pra você isso, né? Foi, mano. Imagina, cara, estando com teu brother, mano. Seu amigo, mano, meu padrinho de casamento, mano, tá ligado? E ele? E ele? Falou o que? Ele ficou, tipo, em choque igual nós. Tipo, a gente foi subindo depois, a rua, tipo, mano, como isso, mano? Como que isso aconteceu, mano? Como que isso aconteceu? Não faz sentido, mano. Você tem que viver esse tipo de coisa, tá ligado? Não faz, na minha cabeça não faz, mano. Muitas coisas hoje, como um adulto que vive na sociedade, que tem uma filha hoje, que entende como é difícil a segurança pública, muitas coisas eu entendo, tento relevar e tal, mas tem um limite que não se passa, tá ligado, mano? Pra mim, já é estranho esse lance de, tipo, ser tão normal na quebrada ou uma pessoa que tem essa aparência que é de periferia, que o cara olha e pensa que tá indo pra quebrada, ele não pertence a esse lugar. Essa pessoa separada e a outra pessoa não, isso já é uma parada que incomoda, que é difícil de aceitar, tá ligado? Agora, tem um limite, mano, que aí é o limite da revolta, tá ligado? Esse acontecimento na minha vida, pra mim, é o limite da revolta. Assim como um outro dia, mano, que tava eu, o Rashid e o Max, a gente tava indo pra galeria Olido pra fazer rima, mano, simplesmente. E a gente não tinha dinheiro, mano, a gente andava de chinelo, tá ligado? Então, a gente pegava lá o 178L, lá o Hospital das Clínicas, descia lá na Princesa Isabel e ia andando até a galeria, que é do lado da galeria do rock ali, tá ligado? E a gente ia, a gente dava de chinelo. E aí, eu não sei se por isso também, tipo, a gente foi parado nesse dia. Mas a gente, ok, a gente foi parado, como eu falei, é ruim de aceitar, mas ok. Só que eu ser parado, mano, e o cara botar uma arma na minha nuca sem eu ter nada, tá ligado? É foda. É foda, tipo, e falar pra mim, mano, se eu tirar sua vida aqui agora, ninguém vai sentir falta. Esse tipo de atitude é um tipo de atitude que não faz sentido, mano, tá ligado? Que é o que afasta a gente de entender o lado dos caras, tá ligado? Então, tipo, eu cresci muito sem entender. Hoje eu busco entender, mano, porque eu sou um adulto, eu tenho uma filha, eu dependo disso, tá ligado? Eu vivo numa sociedade que precisa disso, tá ligado? Só que tem a atitude que aí não é a corporação, mano, é um ser humano muito ruim, é um ser humano desprezível, que tem o dom e uma capacidade de querer simplesmente do nada destruir, tá ligado? E é foda, mano. Tem coisa que a gente não devia ter que viver, tá ligado, mano? Foi nessa época aí que você conheceu o Rashid Emsida? O Rashid é meu amigo de...